Muito bom dia, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã, que nos acompanha em todo o Brasil. Tudo bem com você? Estamos juntos aqui na Rede Vida, o canal da família, para levar a você o programa Pai Eterno. São alguns minutinhos, todas as manhãs, em que a gente conhece mais essa obra de evangelização, feita pela Associação Filhos do Pai Eterno, que reúne homens e mulheres de todo o Brasil, que em torno do amor ao Divino Pai Eterno, se comprometem a anunciar que Deus é amor. Vamos, no programa de hoje, perceber quantas graças estão sendo alcançadas e quantas bênçãos estão sendo espalhadas por esta obra de amor. Então, para contar como essa obra de amor tem realizado tanto bem na vida das pessoas, hoje nós vamos visitar a casa de uma devota do Pai Eterno, que vai nos contar a sua história de fé. Gente, que maravilha! Olha, a história de fé, a história de emoção e os relatos que a gente tem do Divino Pai Eterno é uma coisa tão comovente, é uma coisa tão profunda, tão rica, que eu acredito que já vem até no DNA do povo de Goiás, só pode. Cada católico do estado de Goiás está impregnado neles, essa devoção, essa coisa linda que é a fé. E agora a gente vai contar essas histórias para você. Você que ainda não conhece esses relatos de fé, você vai se comover. Como é grande esse imenso grupo de pessoas, esse grupo de fé e de devoção ao Divino Pai Eterno. E hoje nós estamos aqui, ó, Senador Canedo, para conhecer um desses relatos. Vem comigo! Dona Bernadette! Bom dia! Bom dia! Que prazer conhecê-la! Seja bem-vinda! Muito obrigada! Muito prazer também! Com licença! Com o passo! Com licença! Com licença! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Dona Bernandete, como é que chegou o Pai Eterno na vida da senhora, na família da senhora? Tchau, tchau. A senhora não é goiana? Não, eu sou paraibana, lá eu não conhecia a devoção, mas vim conhecer aqui, vai fazer 50 anos e eu sempre vou lá em Trindade, às festas, todo ano eu vou. E para mim, na hora que eu entro ali naquele santuário, divino Pai Eterno, parece que enche a gente de alegria. É verdade. E assim, a senhora tem muitos relatos, muitos milagres acontecidos na vida da senhora. Vamos começar assim pelo último. O que aconteceu que a senhora atribui a essa devoção? Eu tive Covid, eu estava indo doente. Teve uma noite que eu comecei a sentir as mãos durmentes. Quando eu acordei de madrugada, eu estava com minhas mãos tão durmentes que eu pensei. Meu divino Pai Eterno, aí eu chamei, divino Pai Eterno, curai as minhas mãos. Aí eu fui rezando ali, pedindo a ele, pedindo a ele, e as minhas mãos foram melhorando. Depois ainda fiz fisioterapia, mas graças a Deus, graças ao divino Pai Eterno, foi ele que me curou. E tudo que eu, quando eu estou e apuro, ele está ali junto comigo, em todos os momentos da minha vida. Doutora Bernadette, a senhora é uma contribuidora da AFIP. E a senhora também me disse aqui em off que aprendeu muito com relatos, com esses testemunhos de milagre. O que a senhora tem a dizer para essas pessoas que estão ouvindo a senhora agora, que estão vendo a senhora agora? Eu peço que elas continuem contribuindo para que nós possamos ver a nova casa do Pai pronta. E ali eu assisto todos os dias o programa e vejo, ainda falta muita coisa. Mas é nós, filhos do Pai Eterno, que temos que ajudar. É verdade, eu vou falar para a senhora. Eu me sinto assim, orgulhosa. Às vezes essa palavra fica um pouco pesada, mas eu fico com tanto orgulho de ver aquela obra avançando e a grandeza daquela obra. Gente, nós vamos levar isso para o Brasil inteiro. Nós vamos levar isso para o mundo inteiro. Isso é um orgulho para a gente. Dá uma cosquinha na alma, não dá? Eu acho maravilhoso. Se você quiser contribuir conosco, como a dona Bernadette faz, ligue agora no telefone 62-3506-9800. Também é o WhatsApp. E tem a nossa atendente virtual, que é a Ângela. A nova Basílica do Divino Pai Eterno, ela é uma necessidade do povo goiano, da nossa fé. E é um sonho nosso, não é, dona Bernadette? É um sonho nosso a gente ver aquela Basílica pronta. Amém. Isso vai acontecer. Dona Bernadette, muito obrigada pela sua acolhida, pelo seu relato. Que o Divino Pai Eterno continue abençoando a senhora, seus netos e toda a família. Amém. Foi um grande prazer receber vocês aqui. Nunca pensei. Obrigada. O meu marido era muito devoto ao Divino Pai Eterno. Eu lembro que ele estava doente na cama. Qualquer uma coisa, ele dizia, ô meu Divino Pai Eterno, me ajude. E a gente não podia deixar de trazer um mimo, um carinho pra ela, dessa pessoa maravilhosa, dessa pessoa que é uma contribuidora da AFIP. Tá aqui, dona Bernadette. Muito obrigada. Que lindo, o Divino Pai Eterno está aqui para nos proteger. Esse aqui eu vou pôr perto da minha cama. Eu tenho na sala, mas no quarto eu não tenho. E eu quero levar esse presente também aí na sua casa. Conte o seu relato pra gente. Ligue, participe conosco. Vai ser uma alegria aí na sua casa. O Pai Eterno ouve a nossa prece e responde a nossa prece. É como rezamos no Pai Nosso. Pai, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E agora, no quadro Nos Braços do Pai, nós vamos acompanhar mais um relato de um devoto que se confiou nas suas necessidades nos braços do Pai Eterno. E o Pai respondeu às suas preces. Acompanhe. Eu vim aqui agradecer ao Pai Eterno uma graça alcançada, que a minha irmã, ela passou muito mal. E quando ela chegou na clínica, no cardiologista, tiveram que internar ela na UTI urgente. e fazer cirurgia do coração, que ela passou muito mal. E ela, graças a Deus, ela está em casa agora. E foi a graça que ela alcançou, porque o médico falou que se ela saísse do hospital pra ir pra casa, ela não ia mais chegar em casa. Porque as veias estavam totalmente trancadas. Obrigada ao Pai Eterno. E antes de me despedir, eu deixo aqui a minha gratidão a você, que faz parte da nossa obra de evangelização. E é muito importante dizer isso. É graças a sua participação, quando você faz aquela pequena oferta no santuário, ou respondendo a carta enviada pelo Padre João Paulo, que nós podemos realizar a transmissão da Santa Missa diariamente aqui na Rede Vida, a transmissão deste programa Pai Eterno, da novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, da novena dos Filhos do Pai Eterno. Mas não é só isso. Nós também ajudamos na manutenção do Santuário do Divino Pai Eterno, na construção do novo Santuário, obra que não parou, que está crescendo cada vez mais, e também com várias obras sociais dos missionários redentoristas em Goiás, que oferecem assistência a crianças, jovens, adultos e idosos na periferia de Trindade e de Goiânia. E tudo isso é feito graças a você. Nós anunciamos o amor do Pai na palavra, mas também de forma concreta na vida das pessoas. Obrigado por sua participação nessa obra de amor, mesmo que com pouco. Sabemos do seu esforço e por isso rezamos por você e com você. E se você ainda não faz parte, quer conhecer melhor essa obra, pode ligar para nós. A nossa equipe da Central de Relacionamento está pronta para te atender. Pode falar com a equipe, dizer que acompanhou o nosso programa, pedir as informações necessárias e se sentir no coração esse desejo, fazer o seu cadastro e participar dessa obra de evangelização. Todos os meses você vai receber a carta mensal do Padre João Paulo, que é o reitor do Santuário, e vai poder também compartilhar das informações e se comprometer com nossa obra de amor. O telefone está aí na tela, é o 62-3506-9800. O programa Pai Eterno fica por aqui e a gente volta amanhã aqui na Rede Vida, logo depois da Santa Missa. Um bom dia para você, grande abraço. Tu sabes quem tu és, e apostas alto em minha capacidade de me tornar semelhante a ti, um homem todo convertido à liberdade do reino. Repetidamente tu me dizes que não sou filho de um Deus cobrador de impostos, mas do Deus vivo, doador da graça. Por isso desconcerta-me tua paciência e tua disposição a submeter-te às imperfeitas instituições e imposições humanas, ansiando pelo momento em que não trataremos mais o outro como um estranho, mas como um irmão, igualmente cuidado, sustentado na existência, chamado à mesma filiação e santidade. Hoje eu te suplico, ajuda-me, Senhor, a amar como sou amado, a doar mais do que me impõe, a ser livremente obediente, pois não há recompensa maior do que me reconhecer filho do alto por não reter nada do tanto que recebi de graça. Quer conhecer as obras da nova casa do Pai? Você, devoto, pode ter acesso ao mirante da construção do novo santuário e conferir com toda a segurança necessária o andamento de cada etapa dessa obra de amor. Venha e sinta de perto a fé e a colaboração de cada filho do Divino Pai Eterno. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL